Cheguei lá na estação Exambar, aí eu comecei a falar com o Léo, ele começou a discutir com o BBC, aí o BBC foi e deu um disparo nele, mas antes disso o BBC chamou ele de filha da puta e ele pediu para ele respeitar ele. Aí o BBC disse para ele que você está duvidando da minha palavra, ele disse não, é você que sabe que você está com o revólver, ele foi e pegou o revólver e disse tem um disparo nele. O segurança pediu para ele ir pegar as caixas dele, a pipoca e entrar dentro do ônibus. Aí ele disse mesmo assim, deixa ele ir, o ônibus chegar que eu entro e vamos embora. Aí o segurança falou, você está duvidando filha da puta. Aí ele falou, me respeite mesmo, o que você quer respeito, me respeite. Aí ele falou, você está duvidando da minha palavra, eu dou um tiro em você, eu falei, então você que sabe, ele falou, não tiro no caso nele, não levo. E como é que foi para socorrerem eles? Foi a polícia, a polícia que socorreu eles. E também levou o segurança? Levou o segurança, mas não foi na frente e foi soltado, o segurança foi seu. Quando é um trabalhador, eles querem matar ele, entendeu? Então ele está errado, eu quero justiça. Justiça porque meu sangue foi derramado e eu estou cobrando justiça. Eu sou um trabalhador igual todos aqui, não está aqui nem um quarto da metade do trabalhador que trabalha aqui nesse terminal. A gente é trabalhador, sai de casa de manhã com fome, para vender uma garratinha de água dessa aí, para levar um alimento para a nossa casa. Honestamente é tratado como se fosse bandido, nós não somos bandidos, nós somos trabalhadores. Uma outra pessoa, todos os escovadores, todos os motoristas gostam dele, ele brinca muito, tem uma amizade muito boa com todo mundo aqui, e foi agredido fisicamente várias vezes, muitos dias. Já não só foi uma vez, não só foi uma vez, foi várias vezes, bateu mesmo. Se não tem empresa para contratar a gente, mas tem pipoca para a gente vender. É o pão de cada dia que a gente está aqui, que é a pergunta. É o pão de cada dia que a gente está aqui. Justiça! 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 Justiça!